Ah, a geração 32-bits, com seus incríveis jogos poligonais definitivos e imaculados que pareciam que seriam o futuro definitivo e inigualável. Hoje, às vezes, nós olhamos para algum desses jogos poligonais e pensamos o quão eles envelheceram mal. Mas é aí que a Sumo Digital entra para nos mostrar que a geração 32 pode ser tão atual quanto você imagina. E assim nasceu um tributo aos jogos incríveis de corrida da geração 32-64, que é o nosso jogo de hoje. Esse jogo vai trazer aquela sensação visual gostosa que nós tínhamos de alguns jogos como Daytona USA ou Virtua Racing. Mas a pegada de gameplay dele não é muito parecida com esses dois jogos. Eu ousaria dizer que é uma coisa bem mais cruising. Uma série que muita gente não conhece, mas que particularmente eu amo porque me marcou muito. Eu joguei bastante no fliperama na época. A série Cruising era uma parceria da Midway com a Nintendo. E eu acho que no quesito gameplay, esse Roadshot Racing é mais cruising do que Virtua ou Daytona. E a Sumo Digital tem muita experiência com jogos de corrida. E principalmente com esses jogos de corrida mais arcadeons voltados para você fazer bastante drift, para pegar bust e tal. Porque a Sumo Digital trabalhou com os jogos de corrida da franquia Sonic da Sega, dos Karts, né? Que o pessoal chama dos Mario Kart da Sega, no caso, né? E o último trampo deles foi sensacional, que foi com o Team Sonic Racing. Que sim, o Team Sonic Racing não foi feito pelo Sonic Team. Foi feito pela Sumo Digital. À primeira vista, quando você olha principalmente a introdução, A cor do jogo, a forma artística dele, vem rapidamente uma memória do recente Horizon Chase. Mas o Horizon Chase, ele já é lá aquele tributo do Top Gear, do OutRun, aquela coisa, como o próprio nome diz, da busca do horizonte e tudo mais. É uma coisa bem mais 16 bits. Uma coisa mais, um tributo mais para a geração Mega Drive e Super Nintendo. Isso aqui já é mais Playstation 1, Saturno e 64. Você pode ver, como eu havia explicado, variações de modos de corrida, mas a maioria focado no padrãozão pódio mesmo. Primeiro e segundo lugar, formando sessões de Grand Prix, né? Para cada temporada de corrida que você for fazer no jogo. E o Drift é o que manda. Você tem aquela variaçãozinha ali entre um carro que é equilibrado, um carro que é mais aceleração, um carro que é mais top speed, um carro que é mais drift. Mas no fim, a vibe é o Drift. Não tem jeito. Tem como jogar com outras formas e tal, mas o Drift é o que vai te dar o boost, vai te impulsionar. É o que vai te salvar na hora que você estiver perto da linha de chegada e um cara estiver te ultrapassando e você liga o boost. O diferencial desse jogo é que ele tem personagens com personalidade e ele tem finaisinhos. Quando você termina os Grand Prix com algum desses personagens, ele tem finaisinhos com a historinha dos personagens, entendeu? Cada personagem tem a sua história descrita ali na seleção de Char e tal. É muito legalzinho. E quando eu fui para a seleção de Char, eu me deparei com um personagem sensacional. Conheçam o representante da China em Hot Shot Racing, o Xing. O Xing é ex-dublê. O Xing é ex-artista de circo. E o Xing tem um visual peculiar. Seria ele uma referência, obviamente, ao lendário Nelson Nedi? Não, é claro que não. Ele é uma referência ao Jack Chan. Meu amigo, você não tem dúvida que eu escolhi o Xing para jogar logo de cara quando eu comecei a jogar o jogo. Ele é claramente uma referência ao lendário e icônico ator Jack Chan. Uma pena que, posteriormente, depois de eu ver o final de Xing, eu acabei gostando muito de jogar com a Keiko. Porque os automóveis da Keiko me pareciam mais atrativos. Principalmente o automóvel dela focado em Drift. Eu achei sensacional. Agora, voltando ao jogo, tem um ponto que é muito legal. Cada personagem tem carros únicos para cada personagem. Tipo, você pode sempre trocar de char e você vai ter carros novos. Isso é muito legal. Porque dá vontade de jogar com todos os personagens. Entendeu? Então, cada classe de carro de um personagem vai ter um modelo único para ele. Porém, você ainda pode tunar esses automóveis. Você pode mudar várias partes dele para cada vez mais dar sua identidade no veículo. E também não tornar o visual do jogo repetitivo. Mas, a cereja do bolo, o brinco, o momento em que você percebe que os caras que fizeram esse jogo tinham carinho no que estavam fazendo, é que ele, mesmo sendo um jogo arcade, que é praticamente um jogo tributo, com gráfico bem mais simples do que a gente está acostumado em jogos de corrida hoje em dia, ele tem cockpit, ele tem a visão do volante e os caras fizeram a modelagem interna dos automóveis completa. Inclusive, no menu de tunagem, você consegue modificar a interna do carro. Algo à la Midnight Club Los Angeles. Eu simplesmente buguei. Achei sensacional, incrível. E eu gosto muito de jogar em cockpit. Então, para mim, virou ali a forma definitiva de jogar. Para os amantes de corrida clássica, eu acho que Hot Shot Racing não é nenhuma recomendação. É uma obrigação. Se você tiver como comprá-lo, ou se tiver como assinar o Xbox Game Pass, que ele está disponível no Xbox Game Pass, faça isso. E se você aprecia, única e exclusivamente, se você aprecia jogos de corrida das antigas, faça isso. Se você gosta da vibe dos jogos de corrida da Sumo Digital, nesses últimos anos, com o trabalho que ela vem fazendo com a SEGA, também é uma boa, também vale a pena. É um jogo bom para Drift, então se você curte Initial D, provavelmente você vai acabar gostando também de Hot Shot Racing. Então, eu acho que, no geral, eles conseguiram fazer um jogo que consegue ser extremamente nostálgico e atual ao mesmo tempo. E eu acho que, se você é apreciador desse gênero, é muito, muito obrigatório. É muito, muito bem-vindo. Apreciem, meus amigos. Hot Shot Racing. Mega! Liberta o kawaii! Apreciem, meus amigos. Apreciem, meus amigos. Apreciem, meus amigos.